Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal quer apresentar essa faca aqui para vocês, essa linda faca, né? Uma faca para tudo, né? Faca para pesca, para caça, para o dia a dia, né? Para quem trabalha no campo aí, uma excelente faca. Essa faca aqui ela tem 25 centímetros de lâmina, né? E 29 daqui da borda do cabo até no final, né? E tem 13 centímetros de cabo, é um cabo em muracatiara, tá? Pode ver, é uma madeira muito bonita. Tem um passador de fiel, uma cordinha para você apanhar na mão, né? É uma faca de duas pegadas, entendeu? Ela tem 43 centímetros totais, entendeu? O desbaste dela é full flat, né? Desbaste bem agressivo, mas é uma faca bem resistente, entendeu? Tem uma proteção do dedo aqui, ó. Ela tem 5 milímetros de espessura aqui no dorso, né? A têmpera dela é seletiva, somente a borda do fio dela é temperada, né? É uma faca muito bonita, uma faca boa de pegada, não é uma faca pesada, é uma faca bem boa, bem leve, entendeu? Ó, o acabamento dela é acetinado, entendeu? Acabamento acetinado. Ó, faca muito bonita. Aí, pessoal. Quem gostou aí, compartilha. Deixa um comentário aí embaixo, quem quiser encomendar aí, ó. Chama no privado aí que a gente negocia, tá? Mas essa aqui tá indisponível. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.